Ah, 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 ah É tipo metralhadora o que ela faz com o bumbum Vai, 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 vai Treme o bumbum Treme o bumbum Treme o bumbum DJ tá vindo, abre a contagem pra ela Tremio cumbun É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum É tipo metralhadora O que ela faz com o bumbum Vai, 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 vai Treme o bumbum Treme o bumbum DJ tá vindo, abre a contagem pra ela Tremio cumbun 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 Obrigado.